Bom dia, bom dia meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal dando início a mais uma manhã de construção, na reforma aqui em casa. E o vlog de hoje, é... Hoje eu vou fazer a caixa de gordura. Vou mostrar aqui pra vocês, com mais detalhes. Hoje eu vou fazer a caixa de gordura. Tá ali, eu já vou virar a câmera pra vocês. Mas antes disso, eu quero pedir a você que deixe o like nesse vídeo. Você que não é inscrito, você se inscreva no canal. E ative as notificações. Beleza? Vou virar aqui a câmera. Pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Pronto, galera. Olha aí. Vai ser aqui que eu vou fazer a caixa de gordura. Já fiz um traçozinho pequeno de cimento ali. Tá lá fora. Pra mim fazer o piso aqui, começar a subir as paredzinhas da caixa de gordura. Aí hoje o dia vai ser fazendo aí essa caixa de gordura. Como vocês estão vendo aí. E também... Vou fazer aqui... Aqui como vocês podem ver, eu já deixei... A encanação aqui do lavador. Aí aqui eu vou fazer a encanação de um ralo. Aqui como aqui é a área de serviço. Aí eu vou colocar um ralo bem aqui. Pra... Quando for lavar, vou despejar a água, essas coisas. Descer direto pra... Lá pra caixa de gordura. E a caixa de gordura é direto pra... O esgoto da rua. E também ontem, pessoal. Eu... Fiz também... A laizinha aqui do quartinho. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Vou mostrar aqui pra vocês. Ontem eu fiz essa laizinha aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Ainda tá... Verde. Mas não está totalmente enxuta. Ontem eu fiz essa laizinha aqui. Que é do meu quartinho de guardar a bagunça. Aí não deu pra filmar pra vocês. E é isso aí. Na medida que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou dar início aqui a caixa de gordura e vou mostrando pra vocês. Beleza? Vou botar seguindo as paredinhas da caixa de gordura. Então estiver mais ou menos nessa altura aqui. No nível do piso. Aí vou rebocar ela todinha. E puxar a encanação. Beleza? Vou usar primeiro. E aqui. Beleza? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como vocês podem ver aí. Pode só fechar esse pedacinho aqui. Fazer um reboco repossado. Ele já está pronto. Vou dar uma parada agora para almoçar. Como eu estou sozinho. Eu tive que cavar isso todinho aqui para puxar o cano. E estou fazendo a massa só. Estou fazendo tudo só na verdade. Aí demora um pouco mais. Mas já termino. Aí eu mostro o resultado para vocês. Beleza? Valeu e até daqui a pouco. Também. Já coloquei o ralo aqui. Espero que estava faltando também. Aí. Falta mais pouco agora. Para deixar tudo pronto. Para a gente fazer o piso geral aqui do muro. É isso aí pessoal. Já já mostro mais. Vamos ver o resultado todo. E esse vídeo já completo. Beleza? E esse vídeo já está pronto. 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 próximo de 4 horas. E esse vídeo já está pronto. na hora da hora da angústia. tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.